No município de Quipungo, a barragem do Sandy perdeu mais de 90% da água devido ao rompimento numa das suas extremidades. A cada instante, a barreira de terra que retenha a água na Albufeira vai cedendo à força da correnteza provocada pela chuva, a mesma que cai desde ontem na região, também cortou a circulação rodoviária entre Chipungo e Chicomba, na Uila. A chuva continua a fazer estragos na província da Uila, município de Quipungo, a 120 quilómetros leste do Lubango. A circulação para Chicomba está cortada. A ponte sobre o rio Mbembele-Tinhanga cedeu ao perder a sustentação que foi arrastada pela força da água. Vamos interditar provisoriamente e vamos fazer tudo com as entidades mais competentes que nós, em termos técnicos, para resolver esse problema o mais rápido possível. Os automobilistas, desesperados, tentam desafiar o perigo. Assim, estamos aqui colados. Está a estragar o carro? É. Através da mão via. Por que é que arriscou? Achei que ia conseguir passar, mas está difícil. Os povos aqui não estão a dar boas maneiras para passar. Vamos aguardar até que talvez venha a haver uma intervenção de resolver esse problema. Assim, sim. E onde vem, para onde vai? Eu estou a vir do Lubango e vou para o destino área de Chicomba. Vou lá buscar uma carga de milho. Na comuna de Vicungo, a barragem construída há 50 anos pode desabar. O capim e os troncos de árvores obstruíram a comporta de descarga. A água procurou o caminho, cavando aos poucos um dos lados. Em dois dias, o pequeno fez-se grande. A terra que retém a água continua a ceder. A barragem do Sandy está ameaçada. Nós perdemos mais de 90% da água que tínhamos aqui na barragem. Nós tínhamos aqui uma área de travessia muito facilitada para o município da Cacula, que ficou afetado. E, nesta altura, nós vamos esperar que a equipa técnica que já esteve aqui, do governo provincial, que eles decidam o que será melhor a fazer e quando. No outro ponto do rio Caiúmbua, a água transbordou. A população procura passar para o outro lado, contra todas as advertências. A toda hora cai terra aqui nesta zona em que nos encontramos. Mesmo a terra em que estamos a pisar não está totalmente firme. Pode ceder a qualquer altura. Com imagens de Germano Adriano, Paulino Gaspar, a TPA, na barragem do Sandy. Com imagens de Germano, Paulino Gaspar, a TPA, na barragem do Sandy.